Bom dia, meu nome é Kátia, como já foi dito. Eu não tenho experiência de palco, de palestras, da mesma forma como eu não tinha experiência alguma de e-commerce até dois anos e meio atrás. E eu vou falar assim, como organizar a vida das pessoas acabou mudando a minha vida. A minha noja nasceu de um encalho de dois containers que aconteceram na minha empresa. Eu trabalhei com atacado de kitchenware, de coisas para a cozinha, desde 1999. E, quando deu o ano de 2008, em uma das viagens que fiz para a Feira de Chicago, eu entrei no pavilhão de limpezas e organização e me apaixonei por aquele monte de caixas, de coisas. E ainda, no dia seguinte, eu fiz um tour com esse pessoal dessa feira e fui parar na loja do Container Store. Aí eu pirei. Aí eu falei, gente, é isso, não quero mais vender panela, escomadeira, colher de silicone, eu preciso fazer alguma coisa, o mercado está saturado. Então, eu saí, como eu costumo dizer, do quarto, da cozinha e fui para o quarto. Nesse ano, eu comecei esse projeto de fundar, de retornar a fabricar a necessária e capas de roupa, que eu tinha feito de 87 a mais ou menos 98. Então, eu falei, bom, então, com o que eu vi na container, com o que eu estou com vontade de fazer, enfim, mudei tudo. Abri uma, criei uma marca chamada Organize, com esses produtos, caixas de papelão, caixas de polipropileno e forradas de tecido, são os dois containers de encalhe que eu tinha, porque eu tinha uma carteira de clientes de cozinha e mudei para essa coisa de organização em pleno ano da crise nos Estados Unidos e em todo o mundo. E aí, eu não tinha uma carteira nem para poder negociar um desconto, uma coisa, uma promoção, enfim. Com esse, bom, gente, esse não é meu estoque, isso é só uma foto, com um estoque cheio de caixas, abarrotados. Eu tinha, na época, uma funcionária superquerida, a Maria, e que falou, Kátia, vamos montar um e-commerce. Eu falei, e-commerce? É, você tem experiência. Com essa coisa de cozinha, eu sempre dei muito treinamento em loja para os funcionários, então eu tinha muito essa coisa do público. E eu falei, será que consegue vender caixas pela internet, explicar o que serve para arrumar? Ela falou, vamos procurar uma agência. Eu procurei uma agência de publicidade que me perguntou assim, o que você entende de e-commerce? Nada. Você tem um departamento de TI? Eu falei, o que é isso? Você tem uma... Bom, ele não perguntou mais nada, ele só falou assim, vai ser bem difícil você fazer esse negócio. Funcionar. Porque tem que ter um pouco de experiência, não faça só o tino comercial. Então, eles falaram da Rakuten, que foi onde eu comecei e onde eu estou até hoje. E eu falei, Rakuten? Nossa, coisa esquisita. Que nome feio. Mas o que é isso? Ah, é um marketplace. E o que é marketplace? É um shopping. Conhece a Amazon? É aquilo. Só que é japonês, está vindo para o Brasil. Isso foi em agosto de 2011. Nem estava ainda aqui. Ele comprou a plataforma Iqueda, porque eu também não sabia o que era. E aí, com tantos argumentos, eu falei, ok, então vamos hospedar a loja lá e vamos aprender tudo o que tem que ser aprendido, porque eles ensinam, porque não sei o quê. Beleza. A agência criou esse nome, Arrumari, que desde o início eu me apaixonei. A gente falou N coisas, o dia que eles mostraram Arrumari, eu falei, é isso. Essa palavra não é do português, não é da Espanha, não é da Itália, não é nada. É um nome que remete a alguma coisa. E eu falei, ok, então a Arrumari conseguiu ir para o ar no dia 13 de março. A gente assinou nosso contrato com eles, com a Rakuten, no caso, em setembro. A Rakuten inaugurou em dezembro e eu consegui subir a loja em março. Treze dias para o primeiro pedido. Eu estava achando que eu tinha feito uma bomba na minha vida. Eu falei, mais um prejuízo. O que eu vou fazer? E essa minha funcionária, imagina, Cátia, é assim mesmo, olha as nossas fotos, imagina, uma coisa assim de doido. E o tempo passando, e aquilo não acontecia. Mais seis dias para ter um outro pedido. E mais não sei o quê, e aquilo se arrastando. Eu virei para o... Nesse formato de negócio que a gente tem, que eu tenho atualmente, existe um consultor que nos orienta, ele dizia, Cátia, pelo amor de Deus, arruma essas fotos, melhora esse texto, faça alguma coisa diferente, tenta ter esse... E aí eu comecei a ouvi-lo, ouvi-lo. E aí, quando chegou no mês de... Eu abri a loja em março, quando chegou em agosto, essa minha funcionária que fazia tudo, foi ela que subiu a loja, foi ela que estava à frente disso tudo, teve que sair por um problema de saúde, e eu me vi com aquele e-commerce que eu não entendia nada, que eu não vendia nada, e eu dizia, Ai, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Aí eu pensei, eu vou fazer esse negócio acontecer. porque eu não tinha outra saída, eu já estava, assim, completamente desencantada do atacado, eu não queria ouvir falar em importação, porque aqueles dois containers, quando eu olhava aquilo no galpão, eu tinha um mal-estar, um prejuízo, e aí as coisas mudaram na minha cabeça. Eu falei, eu vou fazer isso acontecer. Vou aprender o que for preciso. Vou fotografar. Comprei a câmera, porque eu não tinha como pagar um fotógrafo, como até hoje é uma coisa meio complicada. Vou arrumar os textos. E, principalmente, com toda essa experiência que eu tive com essa época em que eu era tacadista e dava muito treinamento nas lojas, eu falei, nessa selva de leões aqui, eu tenho que ter alguma coisa que se destaca dos grandes, de quem vende, porque, veja, eu vendo caixinha, capa de roupa, isso você encontra em... Qual é o diferencial? Aí vamos voltar a falar no que acabamos de falar. atendimento. O meu cliente sempre tem razão. E essa é aquela fase até ele prove o contrário. Que a gente pega, às vezes, quando eu não recebia, aí você vê que recebeu. Mas, enfim. Então, a minha cabeça começou assim. Eu sempre... Sempre. Estou do outro lado. Estou vendendo, mas eu sou a outra pessoa. Como eu gostaria de ser tratada? Como eu gostaria de receber esse produto? A expectativa. Porque você, quando... Eu digo assim, você, quando vende coisas para organizar a casa, não tem nada mais gostoso do que a casa da gente. E eu digo que esse nicho é interessantíssimo, porque, se você é uma cara, uma mulher super zoneada, bagunçada, você olha a Romário e fala assim, isso vai resolver a minha vida. se você é do tipo organizadíssima, você fala, nossa, que delícia! É aqui que eu me acho. Então, você tem os dois públicos, e tanto feminino como masculino. Eu tenho... 30% das minhas vendas são feitas por homens, pelo menos o nome é masculino. Então, com esse conceito, quando foi... E a gente continuava com essas vendinhas, assim, esporádicas e tal. Quando foi em setembro de 2012, eu soltei o primeiro e-mail marketing onde só tinham os produtos da Romário. O e-mail marketing disparado pela empresa onde eu tenho a loja, pelo shopping. E, em algumas horas, nós tiramos 80 pedidos. Todos, o meu sistema não era... Hoje eu tenho um sistema ERP, mas, na época, não. Então, o pedido caía, você tirava ele, ia, sentava, cadastrava o cliente. Aí, depois, você tinha que entrar no site do CFAZ, imprimir a nota fiscal, aí tinha que fechar o sistema. Bom, eu e mais uma funcionária. E uma costureira, que eu tenho a oficina de costura das coisas que eu produzo. E aí, com o e-mail marketing, a gente... Essas coisas todas que mulheres amam. Opa! Acabou as imagens. Opa! Deixa eu passar para a próxima. Não tem. Não tem. Opa! Não tem. 80 pedidos. Tem um delay aqui. E a gente pegou a veia do e-mail marketing. Esse é o visual, hoje, da minha loja. Desde o ano passado, a gente apoia a causa do Outubro Rosa, então, eu mudo o meu logo para Rosa. Enfim, a gente faz algumas promoções de frete. E aí, assim, com todo esse esforço, com toda essa... Eu digo assim, que é muito prazeroso, mas, ao mesmo tempo, é muito cansativo, porque eu tenho que fazer, hoje, muita coisa que eu não sei. Então, eu tenho que aprender para fazer. desde o início foi assim. E é um desafio diário. É essa história de levar bola para o alto da montanha todos os dias. Todos os dias. Treinando a equipe que trabalha comigo. Num atendimento que é fantástico, porque a empresa é muito pequenininha. Então, é aquela assim que a gente faz tudo. Todo mundo faz tudo. É um... Enfim, é bastante desafiador. E o nosso maior sonho, porque eu não sonho pequeno, porque aí eu gostei da coisa, é fazer a Romare ser uma referência para a organização. É fundamental um cliente saber que ele vai entrar na Romare e ele vai encontrar o que ele precisa para arrumar os calçados, as bolsas, os lenços, os sharps. E a gente... Esse é o nosso sonho. E eu gosto de sonhar grande. Então, nós vamos chegar lá. Esse sonho se torna realidade quando você... Quem não quer ter um armário assim? Todo mundo, não é? Tudo separado, os edredons, tudo arrumadinho. E é isso. Eu sonho com isso. Vocês todos sonham com isso. Então, não é difícil realizar. A gente corre atrás. Veja bem. Isso aqui é uma mala. Esse é um dos meus carros-chefes de venda, que são os organizadores de mala. Isso é a solução de qualquer viagem. Numa você põe calça comprida, bermuda, noutra roupa de dormir, biquíni, calcinha, sapato, não sei o quê, fecha a mala. Essa foto é a minha mala. Uma vez que eu fui fazer uma viagem, abri ela em cima do sofá e falei, nossa, eu preciso pôr isso organizado para as pessoas entenderem. A primeira foto é igual à segunda. No início eu apresentava aquela foto na minha loja. Hoje a gente já recorta a foto. Quer dizer, passou por todas essas fases de ir melhorando, e ainda falta muito, falta muito, muito, muito. Mas isso aqui é um exemplo do antes e o depois. Esse é o mantra da empresa. Trate as pessoas como você gosta que elas tratem você. Esse é o mantra, é a lei dentro da empresa. Tanto para você lidar com um colega de trabalho, como para lidar com o chefe, como para lidar com quem telefona e tem uma dúvida, ou num helpdesk, que a gente às vezes precisa. Enfim, todo mundo. Você tem que tratar. Você tem que tratar. Porque todo mundo gosta disso. Do bom trato. Bom, vamos falar de embalagem. Eu ainda não cheguei nesse nível das embalagens tão sofisticadas. Quem aqui recebeu duas? Eu ia pedir para distribuir duas caixas. Ok, vocês podem abrir a caixa, por favor? Agora pode. A Romare utiliza, eu compro, numa loja de reciclados, caixas que são viradas com a propaganda para o lado de dentro. E nós embrulhamos isso com papel de seda, até meio para disfarçar o que está escrito dentro da caixa. depois a gente dobra o papel de seda e ali tem um bilhetinho. se chama Manuela. Você chama Manuela. Então, o bilhete vai escrito Manuela. Escrito à mão. O texto já foi feito cópia, na cor azul, para parecer esferográfico. E eu escrevo Manuela, a funcionária que embala. Obrigada por comprar na Romare. Estamos muito satisfeitos. Queremos saber a sua opinião sobre isso. Por favor, nos dê dicas, ideias e sugestões e esteja aberto para se comunicar com a gente a qualquer momento, telefone e tal. Fulana e equipe a Romare. Essa caixa, depois que a gente, antes de pôr isso dentro do celofane, a gente borrifa um cheirinho, que é aquele cheirinho de roupa, de armário, do conforto ou da lavanda. Cada vez eu vou trocando esse cheirinho. Então, quando você abre aquilo que você tanto esperava e que você comprou na intenção de arrumar alguma coisa, otimizar seu tempo, deixar a sua casa mais bonita, as suas coisas em ordem, e você abre aquilo com aquele perfume suave. Você sentiu o cheirinho? Sentiu? A primeira coisa. Aí as pessoas escrevem para mim, nossa, lá no nosso saque, eu recebi uma caixa com o meu nome. Nossa, mas parece... Uma moça falou assim, eu sei que é xerox, mas pôs o meu nome, quer dizer, o meu nome eu sei que foi posto para mim. E esse cheiro, ela falou, me deu vontade de usar na hora, eu estava cansada, mas eu fui lá, peguei minhas bolsas, comecei a arrumar. E é isso, gente. Venda esse sonho para as pessoas. Um sonho real, palpável. E a Arrumari tem esse conceito. Então, apesar de ainda não ter uma caixa personalizada, que coincidentemente foi a palestra anterior à minha, a gente faz com que ela se torne personalizada, com esse carinho que a gente tem com o nosso cliente. Aí isso chega na casa da pessoa, que a gente foi para o extremo, mas tem gente que sim, eu garanto que tem. Esse caos, e aquela caixa perfumada, na mesma hora, eu acredito nisso, que a pessoa começa a ser remetida para outra realidade. Olha isso. Para outra realidade. Esse é o sonho que a gente vende. A gente tem muito cuidado, e eu tenho muito cuidado em escolher as coisas. Então, é caixa forrada, caixa para pôr óculos, para pôr pasta, aquilo lá em cima é uma coisa maravilhosa, que é um organizador de bolsa, que você só vai trocando o miolinho da bolsa. Caixas com coisas de quadrinho, porta-óculos, os organizadores de mal, a bolsa lateral de cama lá em cima, que é o meu grande carro-chefe, que você põe lá entre os colchões e põe em todas as coisas. Então, é isso. O meu dia é assim, pensando o que será que é novidade, o que tem no mercado, é olhando a loja. Eu olho a minha loja o dia inteirinho. O dia inteirinho. E ainda tem um monte de coisa errada, muita, muita. Mas eu olho o dia, é que nem eu digo para o pessoal, eu fico lambendo a minha loja o dia inteiro, a minha cria e lambe. Isso não está bom. Troca isso, faz aquilo, não sei o quê. Tira que está de mais, põe que está de menos. E eu vim aqui de uma forma muito humilde contar essa história, porque eu fiz isso acontecer, porque eu não tinha outra saída. Também vou contar aqui, muito pouca gente sabe disso. Agora eu comprei uma plataforma, vou continuar tendo a loja dentro do marketplace, mas estou subindo uma loja fora, uma plataforma da Rakuten também, mas, enfim, estou criando asas. Estou com um sistema ERP-XY, modelo, último modelo, parceria com correio, etiqueta já com rastreamento. Eu não tenho nenhum constrangimento em dizer que eu tenho 57 anos e aprendi a usar a internet com 42. E eu consegui. Então, a dica é a seguinte. Sonho. Sonhe, gente. Pode sonhar. Corre atrás dele. Olhe a sua loja todos os dias, todas as obras, descubra o que falta e o que sobra nela. E mantenha a sua loja atualizada e vendedora. Ela é o teu vendedor. Fotografe com detalhes e muito carinho. Só um detalhe, tudo que vocês virem em foto da Romare, é assim, minha maquiagem, minha roupa, meu sapato, eu encho malas de coisa e tem um cantinho lá. Às vezes eu vou atrás de uma bolsa, eu fico, caramba, está lá no escritório a bolsa. E assim é uma loucura. Mas, enfim, fotografe com detalhes, muito carinho, descreva detalhadamente o produto, que isso ajudará, vai dar segurança para o teu cliente. E a foto é o teu vendedor. A gente não vende produto, a gente vende fotografia e sonho. E vende ideias, vende sabores, sensações, mas, principalmente, vendam sonhos. Obrigada. Aplausos. Obrigada.